M.C. Gui, olha aí, como vai, tá bom? Prazer em vê-lo mais uma vez, pra mim. Vem a plateia. Obrigado, vocês são lindas também. Acertei 15 anos? Eu tenho 15 anos. Você não tem medo de andar com esses ouros todos aqui, não? Não, não tenho não. Não, nem meu, porque os caras... Esse é o microfone, dá um look aqui. E se eu fã que ostenta essa amostra, mostra lá pra cama. Quando alguém pedir autógrafo pra você, se estiver dentro do carro, não faça como o tonto do Raul Gil, entendeu? Vem um motoqueiro ali, eu fui ser educado com ele. O que ele fez? Eu baixei o carro blindado, gente. Eu baixei o vidro, ele... Me dá seus ouros aí, me dá seus... Levou todos os meus anéis, loja de ouro que a minha filha deu. Eu falei... Eu fui educado com você. Ele falou, você é rico, isso daqui é pra comprar leite pro meu filho. Imagina como esse filho vai crescer, o pai roubando pra comprar leite pra ele. Dá licença, né? Ah, mas o que ele levou, ele vai ter leite pra vida inteira, então. Mas ele precisa saber que ele pode levar o leite pra vida inteira. Mas naquele momento, ele tava me levando as coisas pra comprar leite. Mas lá em cima, tem alguém olhando pra ele. Depois do Deus, castiga, né? Quando o que vai, volta. Lamentavelmente, não sou um todo, nós não vamos também generalizar os motoqueiros, porque tem motoqueiro, tem um motoqueiro lá na minha filha que trabalha há 15 anos comigo. É um rapaz espetacular, maravilhoso, casou-se, pai de família, já começou comigo com 15 anos. Então, os motoqueiros, nós precisamos respeitar os motoqueiros. Agora, não é porque esse fez isso aí comigo que os outros vão fazer também, né? Não, é todos, né? Viva os motoqueiros! Dá uma olhada no telão pra você saber mais de quem é MC Gui. Nascido em São Paulo no dia 19 de maio de 1998, Guilherme Cauê Castanheira Alves, mais conhecido hoje como MC Gui, foi uma criança feliz ao lado de seus irmãos, graças ao esforço e dedicação de seus pais no sustento da família. Gui sempre gostou de música. No lugar das brincadeiras de criança, preferia microfone e violão. Aos 10 anos, identificou-se com o funk e iniciou a carreira. Desde que virou ídolo de crianças, adolescentes e fãs de funk, os pais de Gui largaram seus empregos e passaram a cuidar integralmente do músico. Com muito amor e carinho, Cláudia e Rogério acompanham e empresariam o filho por todo o Brasil. Após o sucesso, Ela Quer, lançado por ele em 2012, vieram outros hits como O Bom de Passou, Beija ou Não Beija, que juntos já somam mais de 32 milhões de visualizações. Hoje, MC Gui é um dos principais nomes do funk e ostentação no Brasil. Será que MC Gui vai responder a todas as perguntinhas de nossas crianças curiosas? É isso aí, esse é o MC Gui, que começou aos 4, 5 anos já cantar no banheiro, na sala, na cozinha, né? Com os amigos, agora depois, com 10 anos, é que ele já passou a ser mais conhecido e hoje, com uns 15 anos, é um sucesso total. E vamos torcer para que faça muito sucesso, porque ele é um bom menino, merece. Obrigada. Pode sentar. MC Gui, olha aí, bonito ele, né? Você acha ele bonito, Manu? Sim. Mais bonito que eu? Os dois são bonitos. Ela é verdade, não pode nem comparar, eu sou lindo, ele é bonitinho. É. Não é? É verdade. Quer fazer a pergunta para ele? Sim. Então faz a pergunta para ele. No quadro que você faz, você já fez muitas princesas felizes. Isso. Mas e se fosse ao contrário? Qual artista você gostaria que batesse na sua porta e te desse um verdadeiro dia de príncipe? Deixa eu ver. No geral ou só do Brasil? Artista do Brasil? Pode ser no mundo inteiro, artista. Quem você quiser. Ah, não preciso nem falar, né? Muita gente já sabe. Acho que o Jesse Bieber, não sei. Vamos lá. Se fosse do Brasil, no verão do Brasil. Não vai dizer que o Aguinaldo Timote, hein? Não. Não, vai, vai. Jesse Bieber mesmo. Muito difícil essa pergunta. Do Brasil. Do Brasil. Fica só aí. Pode ser você. Pergunta para ela, quem é o namorado dela? Quem você escolheria para ir na porta de sua casa? Bom, eu escolheria... Teu namorado, quem é? Namoradinho, já tem, já? Tem. Quem é? Jesse. Quem? Jesse Bieber. O Gelsso Briba, isso aí. É o Gelsso Briba. Isso aí, o Gelsso Briba. Vitinho, faz sua pergunta. E aí, Emichiguinho, tudo na paz? Tudo. Ih, caramba. E aí, mano? Fala, mano. O que uma menina precisa fazer para conquistar seu coração? Você namoraria com uma guinática? Tá namorando, não? Não. Não? Não, tô sozinha. Nem quer? Também não quero. Eu acho que com fã, eu não namoraria nem... Eu acredito que nem namorar não quero. Prefiro só... Só os beijinhos, né? Não, não, não é... É porque eu prefiro não namorar, porque eu não quero fazer nenhuma guinática sofrer, né? Você é moço, você é jovenzinho. Isso. Não, faz querer o Vitinho. Ele já tá namorando. Já tá namorando o Vitinho? Já vai casar. Tô dando uns beguete. O quê? Tô dando uns beguete, mas casar tô fora. Quem é sua namoradinha? Qual é o nome dela? Não vou falar não. Mas ninguém sabe qual é o nome dela. Não, vou falar não. Não é Yasmin, não. Fala, Yasmin, sua pergunta. Oi, Gui. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Gui, depois do sucesso, você continua estudando? Continuo. Graças a Deus, eu não largo estudo pra nada. Mesmo você, eu tive que sair da escola e eu fui pedir um professor particular. Só que agora eu já voltei na escola, graças a Deus. E continua estudando, né? Porque não pode largar de primeira mão. Você vai na escola? Eu vou. E as meninas, o pessoal? Não entendi. O pessoal, as meninas, os garotos... Já, já acostumou, já. Os garotos não ficam com ciúme? É, tipo, na primeira semana a gente vai aquele tumulto na sala. Até a professora pede autógrafo. Tem uns meninos que ficam com ciúme, não? Com inveja? Sempre tem, né? Tem? Tem. E as meninas, você atende a todas? Se joga. Hein? Se joga. As meninas, se joga em cima de mim. É mesmo? É. E o professor, fala o quê? Tem alguns que ficam bravos. É mesmo? Comigo não, com elas, né? Ah, com elas, tá certo. Não tem nada a ver, lógico. É, não é? É. Isabela. Boa tarde, eu me segui. Tudo bem? Tudo, e você? Seja bem-vindo ao Crianças Curiosas. Opa! Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia te entrevistar. Eu gosto muito de você. Você é a gnática? Sou. Sou sua. Tá bom. E a minha perguntinha é, qual mensagem você quer passar com sua música? No que você se inspira para compor? Cara, eu não sei o que passa na minha cabeça aqui. Duas músicas eu fiz num chuveiro tomando banho. Eu diria que eu não sei o que passa na minha cabeça. Só que uma foi assim, meu pai chegou em mim e a gente frequentava uma balada noturna, só que a gente ia quando era matinee, que podia entrar de menor, né? Que aí meu pai levava eu. Aí eu fui, olhava os MC, cantava, tinha vontade, até que um dia meu pai chegou e falou Faz uma música com Camari, Yacht, Lamborghini, Ferrari. Eu falei, só de pensar nisso já é difícil, né? Mas aí eu fui, juntei um amigo meu, a gente fez a música e meu pai falou que tinha uns amigos, tinha tudo isso. Aí a gente gravou o clipe. Nesse que gravou o clipe, lançamos no YouTube e foi tudo aquilo. Aí o bonde passou, que foi a segunda música, e eu fiz pensando nas meninas. Eu falei, agora eu vou fazer uma música falando das meninas, né? Tem muita música que fala aqui, xingando as meninas, a minha não, é elogiando mesmo. Obrigada. De nada. O que você queria falar do DVD, vamos lá? É, que o meu primeiro DVD vai ser feito dia 13... É o primeiro? Primeiro. Vai ser aonde? Dia 13 de abril no Credicahal. Credicahal. É ingresso ou é convite? É ingresso. Ingrresso. Isso. Mas lógico que vai haver convite também. Liberado pelo Brasil inteiro. Vai, Brasil inteiro. Você está convidado. Obrigado. Você vai fazer um DVD, você tem convidados no seu DVD? Tem, sim. Você já sabe quem? Não lembro. Pode falar aqui? Falaram duas pessoas. Minha mãe, ela é louca, apaixonada, que ela chora, desmaia, só que ela nunca conseguiu chegar perto do Alexandre Pires. Ô, louco! E eu vou estar levando ele no DVD. O Alexandre é um cara sensacional. E acho que é o Ivete Sangalo também. Ivete Sangalo, Alexandre. Mega estrutura, graças a Deus. E eu vou lá ver. Eu vou assistir, eu vou assistir. Bem, tem certeza que a Ivete Sangalo e o Alexandre Pires vão fazer com você esse DVD e muito mais do que você escolher. Você é um garoto bacana, é um garoto sensacional. continua estudando, continua estudando, tem uma família já te ajudando, são seus empresários. E quando a família cuida da gente, aí que valeu. Porque eles sabem até onde você chegou e por que você chegou. Então, nossos pais são os maiores amigos que nós temos no mundo. Você, Alexandre. Ó, como você faz muito show, você tem tempo para se divertir, como jogar bola, jogar videogame. Fazer tudo o que um adolescente gosta, né? Tudo o que um adolescente gosta. O que você gosta mais de fazer? Eu gosto, tipo, jogar bola, jogar videogame, passear... Que time você torce? Corinthians. Todo mundo é corintiano? Que time você torce? Atletico Mineiro. Mineiro? Ele é Mineiro, ele é Mineiro. E você? Eu... Acho que dois, eu não consigo... Ela é do Ajax, lá do Vampeta, Ajax. E você? Corinthians. Você? Corinthians. Corinthians. São Paulo. Ah. São Paulo. Mas tá bom. Você sofre muito no jogo do Corinthians? Cara, fazia, acho que uns dois... É, nós estamos gravando esse programa, né? Nesse programa que nós estamos gravando, ontem, né? Lógico que a gente às vezes fala, mas já passou. Ontem o Corinthians empatou com o Mugimirim. E ainda foi um gol contra, senão não empatava. Né? Tá na situação feia o Corinthians, hein? É, mas a situação é, não é, 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 o torcedor tem que entender que são fases. O Corinthians teve uma boa fase e agora a fase é do outro. O Palmeiras veio do B e hoje tá sendo o maior time de São Paulo, talvez aqui do Brasil, mas eles se recuperaram e vêm. Então isso é bom acontecer. É uma crise, né? É uma crise. É lá. E o Corinthians tem grandes craques e um senhor técnico que é o meu amigo Mano Menezes. Eu peguei calma. São fases, muitas, muitas fases. Você vê o cara cabeceia a bola, bate na trave e o cara erra o chute e fura e tudo é errado. Mas vai entrar em acordo já já, porque o futebol não é pra ser agressão como os meus amigos que invadiram lá o CT do Corinthians. Eu mesmo peguei trauma, porque fazia uns quatro anos que eu não ia no estádio, porque, não sei se você lembra, você é corintiano? Não, eu que sou. Corinthians e River Plate, que a torcida invadiu o Paquembu. Sim. Eu tava bem na Gaviões da Fiel, onde os polícias soltou bomba, foi mó guerrilha danada. A gente fica com medo, né? Então, aí eu peguei trauma, aí a gente entrou no banheiro, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas, faz favor, torcidas, respeite os seus times, os seus clubes. Quando eles estão perdendo é que eles precisam mais do seu apoio. Não quando tá ganhando, ganhando, ganhando. Lindo, ganhando. Quando tá perdendo que precisa de apoio. É que nem criança. Quando os filhos da gente tá indo mal na escola, é que ele precisa da força e do apoio, não bater. É, não empurrar. Valeu? Você vai falar agora, Júlia. Oi. Quem me segui é lindo, eu te amo e viajei no look. Ó. Dá um beijo. De quem é essa música? É a minha nova. É a Beija ou não beija. Beija ou não beija. O que você acha? Beija? Beija. Faz sua pergunta. Por quê? Por quê? Beija ou não beija? É, então vocês também são. Quem quer beijar ele? Então vocês também são igual elas.